Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como aplicar cílios postiços. Já tem duas opções de vídeos como esse aqui no canal, vou deixar aqui embaixo no box de informações. Mas, ainda assim, quando eu venho compartilhar maquiagens o qual uso cílios postiços, recebo muitas dúvidas e pedidos desse tipo de vídeo. Então, eu trouxe um vídeo atualizado mostrando pra vocês como que eu me viro, como que eu aplico cílios postiços sem terror, sem desespero. Já sabendo de antemão que é normal não ser expert, todo mundo se atrapalha, se destrambelha. Lógico que algumas maquiadoras, algumas blogueiras, por aplicar muito tempo, já ter um certo domínio, tem uma certa facilidade. Mas o início é complicado pra todas, pra mim é até hoje. Muitas das vezes vocês não veem no vídeo porque a gente edita, né? Pra acelerar o vídeo, pra não perder muito tempo. Uma das coisas que a gente tem que ter é paciência, calma na mão, um espelho bem próximo do rosto. E um dos pontos que pra mim é um dos essenciais, escolher cílios postiços que fiquem bem nos seus olhos. Cílios com uma pegada mais natural. Hoje eu vou mostrar pra vocês aquelas opções que eu tenho mais facilidade pra encaixar nos meus cílios. E que apesar de encher os cílios, aparentam como naturais. Dificilmente as pessoas percebem que você tá com seus postiços. Prendi o cabelo pra que nada atrapalhe, a maioria das vezes eu faço assim. Eu já tô com máscara pra cílios porque eu gravei essa maquiagem lá no Instagram. Então fui aplicando máscara, acabei ficando, mas não tem problema não. Muitas das vezes eu aplico máscara antes dos cílios postiços e depois eu finalizo pra juntar os dois cílios. Outras vezes eu taco cílios postiços nos cílios sequinhos, sem nada. E depois, aproveitando o embalo da aplicação, passo a máscara pra cílios. Que dá o mesmo efeito. Cílios postiços mais unidos, máscara em todos eles, mais pretinhos. Hoje eu vou aplicar com vocês os cílios postiços da Miss Friendly. Super baratinho. Usei no último vídeo. Essa caixinha conta com 10 pares de cílios postiços. E saiu por R$18 na lojinha Loves Makeup. O código que tá aqui é C16. Eu não sei se essa é a referência. As cerdas são bem suaves, próximo do natural. Não são aquelas cerdas meio de plástico brilhante. Que inclusive eu tenho nervoso nesse tipo de cílios. Porque são mais rígidos, mais brilhosos. Toda vez que eu testei, ao piscar, machuca meu olho. E principalmente eu que uso lente quando não tô com óculos. E daí que dá uma irritação horrível. Então sempre opto por opções assim, mais suaves. É fácil de identificar. A grande maioria vem num tamanho bem generoso. Cada pálpebra tem uma extensão. E a grande maioria faz. É cortar uma pontinha. Opte sempre por cortar a ponta maior. Não a menor. Vocês veem que os cílios vêm assim, ó. Do menor pro maior. A parte menor sempre vai ser encaixada aqui, ó. No canto interno do olho. Depois que eu corto, eu junto as duas pontinhas assim. Pra ela já ficar com o formato meio que encaixe em cima dos cílios certinho. E aplico a cola. Eu uso bastante de jatão no final. Vou pegar só o restinho. Essa preta da Maquilã. Ótima opção de cola. Tem também a versão branca que eu já usei. Elas seguram bem os cílios. Inclusive até chatinha pra remover. Pego um pouquinho da cola que tá no aplicador. E vou passando rente a raiz dos cílios postiços. A sua cola não tivesse aplicador. Só pra você pegar a pontinha mesmo. Suja de cola. Você vai passando rente essa raiz. Bem pouquinho. Pra não empixar de cola. Pego o meu espelho. Uma pinça pra ajudar na firmeza. Pegar os cílios e encaixar melhor. Ó como eu tô mostrando pra vocês. E eu tentei colocar aqui. Mas eu não esperei a cola secar. O ideal é esperar ela secar sacudindo um pouquinho. Balançando. E depois sim. Vou encaixando certinho. Primeiro eu começo depositando no meio. E depois no canto interno e no canto externo. Com a ajuda da pinça e do próprio dedo. Vou pressionando os cílios. Vou apertando pra selar certinho. E finalizo com a máscara pra cílios. Pra unir todos os pelinhos. Todos os fios. A outra opção é uma bem bacana. Que eu tenho feito ultimamente. E eu tenho gostado. Você pegar um pincel bem fininho. Pegar a cola. E passar como se fosse um delineador. Rente a raiz dos seus cílios. Mas bem pouquinho, tá gente? Pra não entrar dentro do olho. Depois você pega os seus cílios postiços. E encaixa em cima dessa cola já sequinha. Gente. Eu tenho achado essa dica muito bacana. Parece até que ela segura mais os cílios postiços. Porque você consegue aplicar em toda a extensão dos seus olhos. Da raiz dos cílios. E daí que eu faço da mesma forma. Pressiono com o dedo. Aplico a máscara pros cílios. E tá finalizado. Duas formas bem simples. Interessantes de aplicar. E que eu tenho feito no momento. Fácil não é. Mas uma hora sai. Essa opção que eu tô usando. Ela dá um super destaque. Mas não são cílios muito pesados. Não são cílios muito extravagantes. Um dos meus primeiros. E que eu uso até hoje. Eu gosto justamente por causa dessa naturalidade. Inclusive tenho até dois aqui em mãos. Que é a referência ao Natural 03. Da Kiss New York. A referência tá aqui em cima. Vocês encontram essa opção em lojas. Em perfumarias. Lojas de cosméticos. Farmácia e drogarias. O valor dele em média. É de 15, 17, 18. O mais caro que eu já paguei nele. Eu acho que foi 18 reais. Tem outro ponto. Gente. Cílios postiços. Você não usa hoje. E amanhã joga fora. Dá pra reaproveitar. Por vários usos. Várias vezes. Esses meus cílios aqui. Eu tenho há mais de três meses. São coisas que eu não uso todos os dias. Em todas as maquiagens. Mas eu consigo aproveitar por um bom tempo. O máximo que eu faço. É tirar a cola seca. Que fica aqui. Rente. A raiz dos cílios. E às vezes. Quando tá muito carregado de máscara. Eu passo um pouquinho. De demaquilante com algodão. E ele já fica mais leve. Mais limpinho. Que tirado essa caixinha aqui agora. Da minha experiência que tem dez. E esse foi o vídeo de hoje. Sobre cílios postiços. Espero que através desse vídeo. Eu tenha ajudado a você. Que tem dúvida. Que queria saber algumas informações. Como sempre. Não esqueça. De deixar seu gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Beijo. Fique com Deus. E obrigado pelo carinho. Tchau. Tchau.